Vamos lá, gente! Como o Miriam dançou, eu também posso dançar Joga a mão pra cima Eu vou te convidar pra você dançar Na presença do Senhor é só vitória Eu vou te convidar pra você dançar Na presença do Senhor é só vitória Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Abra a sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Abra a sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Abra a sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Abra a sua boca e dá glória Ei, Pedrinho, quem diz que eu não posso dançar na presença do Senhor? Oh, vai, vai, um lado indecente e sabedoria, eu posso Aqui, 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 ó Como minha dança com o Tete vai adorar na percussão Eu vou te convidar para você dançar Pedrinho na sanfona, vai, vai Eu vou te convidar para você adorar Parcos na guitarra Eu vou te convidar para você dançar Pensando na batela Eu vou te convidar para você dançar E saludo muito abaixo Eu vou te convidar para você dançar Alô, Godinho, Godinho! Eu vou te convidar para você dançar Na presença do Senhor Oh, joga, joga a mão pra cima Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra cima Cadê a boca dos adoradores Adora, 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 adora aí Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra você dançar 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 É, vai, vai! Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra você dançar Abra sua boca e dá glória Eu disse, joga a mão pra você dançar Outra ser assim, joga a mão pra você dançar Eu disse, joga a mão pra você dançar Dolorosa se entregou Eu não mereço, mas tua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida, príncipe da paz Grande Oxalai, santo de Israel Levanta tua mão, declara, cante, cante Galileu, diz Oh, Galileu Jesus, Jesus Galileu Oh, Galileu Oh, Galileu Jesus Jesus Oh, meu salão Oh, oh Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida, príncipe da paz Grande Oxalai, santo de Israel Levanta tua mão, adorei a dor Gal, Jesus 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 Galileu Galileu Jesus Galileu Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida, príncipe da paz Grande Oxalai, santo de Israel Levanta tua mão, do mundo Galileu Galileu Alô, meu prefeito Aurélio Sá Deus abençoe tua vida Galileu Jesus Jesus Galileu Galileu Oh De Galileu Jesus Eu confio Nem sempre as coisas acontecem como a gente pede Às vezes temos a impressão Que Deus não nos responde Na caminhada espinhos e dores em vez de flores temos que enfrentar A fraqueza se apresenta e nos cumprimenta para nos aprontar Mas, quando louco Deus me levanta e me diz que vai terminar tudo bem E se eu cair, Deus me levanta Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim Jesus E se eu cair, Deus me levanta Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim Oh, Jesus Eu confio no Senhor, confio no Senhor Mesmo tendo que enfrentar gigantes e muralhas Não vou desistir Pois maior é quem está comigo Nunca perdi uma batalha, eu vou prosseguir Finalizou pra essa guerra O Senhor é meu pastor, nada nos faltará Esperarei por ele, dele vem o meu socorro Chama de passar Mas quando o louco, Deus, me levanta E me diz que vai terminar tudo bem E se eu cair, Deus, me levantará Não ficarei prostrado, ele cuida de mim Mas quando o louco, Deus, me levantará Ele me levanta E me diz que vai terminar Tudo, 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 tudo bem Se eu cair, Deus, me levantará Não ficarei prostrado, ele cuida de mim E se eu cair, Deus, me levantará Vamos esquentar o frio aí Vai, valeu o seguinte Joga a mão pra cima, todo mundo Vai Isso, tá bonito A brincadeira é mais ou menos o seguinte Vocês vão cantar É na unção de Deus, tá certo? E deixa comigo o resto Mas vamos ensaiar primeiro Vamos lá Um, dois, canta A gente canta, a gente ora A gente luta e tem vitória A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair A gente canta, a gente ora A gente luta e tem vitória A gente faz como o Davi É só da glória Mais uma vez, mais uma vez A gente canta, a gente ora A gente luta e tem vitória A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Eu nunca vi um gigante, uma barreira Resistir a um joelho no chão Manda Tchalom Ao vivo O nome dele é seu Pedrinho Puxa, fale menino É na unção de Deus É na unção de Deus A gente canta, a gente ora A unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só na glória que o gigante vai cair, é na ração de Deus A gente canta, a gente olha, é na ração de Deus A gente luta e tem vitória, é na ração de Deus A gente faz como o Davi É só na glória que o gigante vai cair, vai cair gigante Vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha Vai cair gigante, cair muralha, cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste ao poder de Deus O pleite consagrado vence os filhos de Deus Dá vontade por cima, sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória nossa pode contemplar Em nome de Jesus, joga a mão pra cima aí É na ração de Deus, a gente canta, a gente olha É na ração de Deus, a gente luta e tem vitória É na ração de Deus, a gente faz como o Davi É só na glória que o gigante vai cair, é na ração de Deus A gente canta, a gente olha, é na ração de Deus A gente luta e tem vitória, é na ração de Deus A gente faz como o Davi, é só na glória que o gigante vai cair Agora aí, Pedrinho É na ração de Deus, a gente canta, a gente ora É na ração de Deus, a gente luta e tem vitória, é na ração de Deus A gente faz como o Davi, é só na glória que o gigante vai cair, é na ração de Deus A gente canta, a gente ora, é na ração de Deus A gente luta e tem vitória, é na ração de Deus A gente faz como o Davi, é só na glória que o gigante vai cair, vai cair gigante Vai cair muralha, vai cair barreira E tudo que atrapalha Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste ao poder de Deus O crente consagrado vence os filhos teus Tá botado em cima, sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória é nossa, pode contemplar Em nome de Jesus, joga a mão É na unção de Deus A gente canta, a gente olha É na unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só na glória que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente canta, renda e olha É na unção de Deus Luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só na glória que o gigante vai cair Vai cair Vai, vai Xalô é xalô Ele já caiu Joga a mãozinha pra cima aí Aloporto segurou Quem crê no milagre nessa noite? Além do que os olhos podem ver Nem mais que o coração consegue crer O meu Deus é especialista em fazer Milagres Só ele O extraordinário, o incrível O sobrenatural e o impossível O que somente Deus pode fazer Milagres Quando o inimigo diz que você não tem salvação Quando você clama por socorro e ninguém pode estender a mão Quando o castelo de areia vai ao chão E quando a porta não se abre Nosso Deus, ele chega, meu irmão Quando a medicina desengana e você não tem mais saída Quando o advogado diz que a tua causa está perdida Saiba que o meu Deus pode fazer O milagre em sua vida Milagres hoje vão acontecer Eu creio e pela fé já posso ver Se envolva no mistério de poder E receba o milagre Contempla a mão de Deus agindo em teu favor Entenda que você é mais que vencedor Prepare a festa, cante o hino de lombor E agradeça o milagre Eu profetizo cura, eu profetizo salvação na tua casa Eu creio que tua família seja restaurada Se a porta está fechada tem um Deus que abre Quem abre porta pra você E tiver chorando vai te ver cantando um hino de lombor Mas sabe é que a mão de Deus te abençoou Você é a ploma viva do milagre Quando o inimigo diz que você não tem salvação Quando você clama por socorro e ninguém pode estender a mão Quando o castelo de areia vai ao chão E quando a porta não se abre Quando a medicina desengana e você não tem mais saída Quando a devagar não diz que a tua causa está perdida Saiba que a última palavra vem do Senhor Então levante a tua mão agora comigo Receba aí meu irmão Milagres hoje vão acontecer Eu creio e pela fé já posso ver Se envolva nesse manto de poder E agradeça o milagre E agradeça o milagre Contemple a mão de Deus agindo em teu favor Entenda que você é mais que vencedor Prepare a festa, cante o hino de louvor E agradeça o milagre Eu profetizo cura Eu profetizo salvação na tua casa Eu creio que tua família seja restaurada Se a porta está fechada tem um Deus que abre Que abre E quem te viu chorando vai te ver cantando E não se loucou Vai saber que a mão de Deus te abençoou Você é a ploma viva do milagre Eu profetizo cura Eu profetizo salvação na tua casa Eu creio que tua família seja restaurada Se a porta está fechada tem um Deus que abre E quem te viu chorando vai te ver cantando E não se loucou Vai saber que a mão de Deus te abençoou Você é a ploma viva do milagre Joga essa mãozinha em cima aí Muitos pensavam que eu iria desistir Mas pra vergonha deles Olha eu aqui Viver é Cristo Morrer pra mim é louco Quem não me entende o mistério Me chamam de maluco Eu morri pro mundo Mas viver eu estou Cristo vive em mim Nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás O meu alma é Cristo Eu vivo pela fé Por isso eu não desisto Eu insisto Pelo poder da fé Pelo poder da fé Que o inimigo cai pro terra E Deus me põe de fé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé Pelo poder da fé Que o inimigo cai pro terra E Deus me põe de fé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré E agora com vocês Recebam ele Meu amigo Meu irmão É fã do paz Alô porto seguro Vamos com Jesus Muitos pensavam que eu iria desistir Mas pra vergonha deles Olha eu aqui Viver é Cristo Morrer pra mim é louco Quem não entende o mistério Me chamam de maluco Eu morri pro mundo Mas vivo eu estou Cristo vive em mim Nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás O meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé Por isso eu não desisto Eu desisto Pelo poder da fé Pelo poder da fé Que o inimigo cai pro terra E Deus me põe de pé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova Com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé Pelo poder da fé Que o inimigo cai pro terra E Deus me põe de pé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova Com Jesus de Nazaré Com Jesus na frente Nós vamos passar pela prova Eu vou Eu vou Eu morri pro mundo Mas vivo eu estou Cristo vive em mim Nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás O meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé Por isso eu não desisto Eu insisto Pelo poder da fé Pelo poder da fé Que o inimigo cai pro terra E Deus me põe de pé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova Com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé Pelo poder da fé E o inimigo cai pro terra E Deus me põe de pé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Faz barulho pra Jesus, faz barulho pra Jesus Jesus é bom demais Se tudo não passou de ilusão, mas o que você viveu Entregue sua vida, Jesus amado, e seja como eu Se tudo não passou de ilusão, o que você viveu Entregue sua vida, Jesus amado, e seja como eu Feliz demais da conta eu sou, por amar Jesus Contigo eu sou feliz, meu pai, e ando sempre na luz Quando eu te encontrei, eu não era ninguém Hoje eu sou belíssima e seu amor só me faz bem Olha que seu amor só me faz bem O seu amor só me faz bem Se tudo não passou de ilusão, mas o que você viveu Entregue sua vida, Jesus amado, e seja como eu Se tudo não passou de ilusão, o que você viveu Entregue sua vida, Jesus amado, e seja como eu Feliz demais da conta eu sou, por amar Jesus Contigo eu sou feliz, meu pai, e ando sempre na luz Quando eu te encontrei, eu não era ninguém Hoje eu sou feliz, seu amor só me faz bem Olha que seu amor só me faz bem O seu amor só me faz bem O seu amor só me faz bem Feliz demais da conta eu sou, por amar Jesus Contigo eu sou feliz, contigo eu sou feliz, meu pai, e ando sempre na luz Contigo eu sou feliz, meu pai, e ando sempre na luz Se quando eu te encontrei, eu não era ninguém Hoje eu sou feliz demais E seu amor só me faz bem Olha que seu amor só me faz bem O seu amor só me faz bem Olha que seu amor só me faz bem O amor de Jesus é bom demais Aleluia, aplauda ele Mas persevere, levante a cabeça Se mantém firme Porque o Senhor é contigo também nos dias malos É assim ó Quando uma coisa complica na vida da gente É marido nefoso Filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo te esquece E aí você canta Só Deus pra ter É desse jeito aí ó Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Mais uma vez Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Que que é isso xalão? Xalão é xalão Xalão é xalão Joga a mão pra cima aí, filho Só Deus pra ter miséria e corte a cama A coisa fica desse jeito Só Deus pra ter miséria e corte a cama A coisa fica desse jeito Só Deus pra ter miséria e corte a cama A coisa fica desse jeito Só Deus pra ter miséria e corte a cama A coisa fica desse jeito Quando a coisa complica na vida da gente É marido nervoso, filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia, todo mundo te esquece Joga a mão pra cima aí! Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito A mão de Deus virá, tudo vai melhorar Você vai ficar bem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé A mãozinha em cima aí Alô, meu irmão, alô, minha irmã Levanta essa cabeça aí É bandação Aqui, 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 ó Só Deus pra ter misericórdia Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Quando a cabeça tá cheia Quando a cabeça tá cheia E o som não chega Eu levo pro joelho A minha peleja Eu começo a orar E a resposta não vem Insisto então no joelho Pois sei que o regado de Deus sempre vem Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Jesus Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, você vai ficar bem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja, quem bate de frente, quem usa fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já veio Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja, quem bate de frente, quem usa fé É, manda a chama Pode, pode Só Deus Só Jesus Mara Sandrão Cadê as palmas, vai Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou Jesus Então me leva a sala do tomo, mostra tua beleza, eu quero ver Então me leva a sala do tomo, mostra tua beleza, eu quero ver Então me leva a sala do tomo, mostra tua beleza, eu quero ver Lindo, 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 lindo és, glória, eu te dou Jesus Diga pra ele Jesus Lindo, 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 lindo és, glória, eu te dou Vamos fazer os cristãos aqui fazer exercício hoje A Bíblia diz que é corpo, alma e espírito O melhor de Deus é pra mim As bênçãos de Deus são pra mim Dando pra você também Grandes coisas ele tem pra mim E quem é nascido de Deus é alegre, alegre O melhor de Deus é pra mim As bênçãos de Deus são pra mim Dando pra você também Grandes coisas ele tem pra mim E quem é nascido, levanta essa cabeça, meu irmão Eu sou de Deus e agora Tomo posse da minha vitória Eu sou de Deus e agora Tomo posse Todo cristão tem que abrir o sorriso e dizer que tá feliz Tomo posse da minha vitória Tomo posse da minha vitória Tomo posse da minha vitória Nada de cabeça baixa hoje, hein É hoje o teu milagre Vamos subir Subiu O melhor de Deus é pra mim As bênçãos de Deus é pra mim e pra você Grandes coisas ele tem pra mim E quem é nascido de Deus canta assim O melhor de Deus é pra mim As bênçãos de Deus são pra mim Grandes coisas ele tem pra mim E quem é nascido de Deus canta assim Eu sou de Deus e agora Tomo posse da minha vitória Eu sou de Deus e agora Tomo posse Levanta tua mão, todo mundo vem Eu tomo posse Tomo posse Tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Tomo posse da minha vitória Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu já tomei Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu já tomei Eu segurei Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Com ordem de essência Pro senhor Eu me lembro Que muitas vezes Eu estava Cantando em trios elétricos E o povo se dá O melhor Pro mal E por que Que nós não podemos Dar o melhor Pro senhor Você que veio Nessa noite Joga a mão pra cima E todo mundo vai Adore ao senhor Diga que ele é santo Diga que você ama ele Assim ó Só depende de você Levante as mãos pro céu Receba a tua vitória Só depende de você Levante as mãos pro céu Cadê? 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 E só depende de você Ser abençoado Levante as mãos pro céu E só depende de você Levante as mãos pro céu Receba a tua vitória Só depende Só depende de você Levante as mãos pro céu Receba a tua vitória Agora as mãos em cima Vamos assim ó Bora Tchau Receba a tua vitória Só depende de você Ser abençoado agora Levante as mãos pro céu E só depende Só depende de você Levante as mãos pro céu E só depende Só depende de você Levante as mãos pro céu Receba a tua vitória Glória Até a volta de Jesus Diga glória a Deus Bora Um Dois Oh Oh meu irmão Pedrinho Calma em cima Ai Porque a unção não é tão forte Recebe quem crê Quem fica ligado Não importa se rir de coelho Ou auditado Pra que confusão Até parece que Deus Quando olha pra nós Só vê cara não tem coração Levante as mãos pro céu Comigo agora Para descer A alegria do céu Tá dominando o teu ser Tá invadindo todo o teu viver Joga a mão Joga a mão A voz que Deus quer ouvir É a voz do coração Porque é dele A perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir Porque é dele A voz que Deus quer ouvir A voz que Deus quer ouvir Pra salvar na história Porque é dele É a voz do coração Porque é dele O irmão não fique preocupado Se teu irmão adorar do teu lado Porque a unção é tão forte Recebe quem crê Quem fica ligado Não importa se o ritmo é lento Ou auditado Pra que confusão Até parece que Deus Quando olha pra nós Só vê cara não tem coração Levante as mãos Comigo agora Para receber A alegria do Senhor Tá dominando o teu ser Tá invadindo todo o teu viver A voz que Deus quer ouvir É a voz do coração Porque é dele A perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir É a voz do coração Porque é dele a perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração Porque é dele a perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração É assim, preste atenção De que vale cantar bonitinho Se o coração está cheio de espinho De que vale pregar e orar Se o coração está cheio de espinho É preciso entender, é de Deus o poder A verdade, amor e o som Pois sem ele ninguém prega nada Sem ninguém canta nada, não fica na mão Levante duas mãos comigo agora para receber A alegria do Senhor está dominando o teu ser Está invadindo todo o teu viver A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração Porque é dele a perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração Porque é dele a perfeita adoração Porque é dele a perfeita adoração A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração Porque é dele a perfeita adoração O meu coração é teu O meu coração é teu Todo teu Canta aí! Segurança encontrei em ti, Senhor E no teu altar é onde eu quero ficar E no teu gr provinco É para deixar o amor É pra deixar o amor É, 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 é Eu vou em teus sich Mengulhar Em tua sombra descansar E debaixo de tuas asas Estarei seguro Fortíssimo habitarei Meu Jesus, em quem confio Nenhum mal me atingirá Hoje estás comigo, Deus A vida não é nada sem você Uma graça me faz viver Me sustenta e me renova E se a tempestade vem Tentando abalar a minha fé O meu Deus me mantém de pé Nas promessas posso confiar O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti, Senhor No teu altar é onde eu quero ficar O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti, Senhor No teu altar é onde eu quero ficar Vou em teus rios mergulhar Em que sombra descansa E debaixo de tuas asas Estarei seguro Fortíssimo habitarei Meu Jesus, em quem confio Nenhum mal me atingirá Hoje estás comigo, Deus A vida não é nada sem você Uma graça me faz viver Me sustenta e me renova E se a tempestade vem Tentando abalar a minha A sua fé O nosso Deus nos mantém de pé Na promessas posso confiar Na promessas posso confiar O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti E no teu altar é onde eu quero ficar O meu coração é teu O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti, Senhor E no teu altar é onde eu quero ficar O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti E no teu altar é onde eu quero ficar O meu coração é teu Todo teu, tu és minha vida Segurança encontrei em ti E no teu altar é onde eu quero ficar Pra te adorar, Senhor 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 Amar, Senhor Amar, Senhor Amar, Senhor Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está devolto e o mar não quer se acalmar Quantas horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os meus planos compreender Mas prefiro copiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo No seu lado eu estou E é bom que você saiba E eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Os sonhos Pois sonhas tem O amanhã Então recebe Um abraço meu Pois na tua vida Me doeu foram Fordorei Senhor tá cuidando de você na sua morte O nome dele é Marquinhos, hein, Paulistinha? Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu sou o Senhor, meu Deus Valeu! Glória a Deus! Manda Shalom, adora! Vou descer aqui com o pessoal aqui lá pra adorar Abração, sonorização, que Deus abençoe você! A Trindade Santa está aqui Aonde Jesus tem o mal tem que sair O Espírito Santo quer te visitar Abre o coração e dá lugar E você foi criando para adoração O pai tem interesse em mesmo adorar Abre o coração, levante a sua mão Abra a sua boca e vai dando glória Adora, vai! Adora, 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 adora Adora, irmão Adora, 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 adora Filma aí, filma aí Adora, adora Para, para! A Trindade Santa está aqui Onde você chega, o mal tem que sair O Espírito Santo quer te visitar Abre o coração e dá lugar E você foi criado para a adoração O Pai tem interesse em mesmo adorar Abre o coração, levanta a tua mão Abaixa o amor que vai dando glória Adora, adora, adora Adora, adora, adora Adora, adora, adora É assim ó Santo, maravilhoso meu Deus Deus tremendo, tá filmando aí Pai bondoso, príncipe da paz Esse Deus é bom demais Pai bondoso, príncipe da paz Agora eu, o nosso Deus, assim, não mora É bom demais Adora, 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 adora Quero ver, quero ver Adora, 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 adora Agora, adora, 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 adora aí Agora, adora, 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 adora Tá comendo o que ainda? Acabou Obrigado gente, Deus abençoe Mas barulho santo, quem gostou vai ir? Palmeu Senhor Glória a Deus Amém Jesus me comprou de seu sangue E nenhuma condenação Jesus me comprou de seu sangue E nenhuma condenação Estava preso, perdido e largado Mas ele chegou para me libertar Estava preso, perdido e largado Mas ele chegou para me libertar Hoje eu posso dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu vivia largado no campo encostado Não tinha saída Mas quando ele chegou Ele disse meu filho eu não estou aqui Se levanta daí Porque tu és pra mim um vaso escolhido Foi aí que tudo mudou Minha vida se transformou Quem vivia drogado, perdido e largado Se louva ao Senhor Foi aí que tudo Minha vida se transformou Eu estava perdido Mas mesmo assim Jesus Cristo Meu amor É desse jeito aí que eu vivia É desse jeito aí que eu vivia Mas quando o Senhor Jesus chega meu filho Algo tem que acontecer Vamos lá Jesus me comprou com seu sangue E nenhuma condenação Jesus me comprou com seu sangue E nenhuma condenação Estava preso Estava preso, perdido e largado Mas ele chegou para me libertar Estava preso, perdido e largado Mas ele chegou para me libertar Agora é assim ó Hoje eu sou luz lá em casa, na rua Em cada lugar que eu vou Hoje eu prego a palavra Eu dou testemunhos, eu canto louco Se você acredita Levante as mãos Que eu vou profetizar Que a partir de hoje A sua história Jesus vai mudar Quem crê? Foi aí que tudo Mudou Minha vida se transformou Em vivia, jogado, perdido e largado Se louva ao Senhor Foi aí que tudo Minha vida se transformou Eu estava perdido Mas mesmo assim Jesus Cristo Jesus tá levantando vidas Nesta noite Quem crê? Diga amém Ele tá visitando aquela pessoa Da tua família Que muitos dizem Aí não tem jeito mais Ele tá visitando lá hoje Aquele que talvez você nem imagina Que tem jeito pra ele Você olha assim Ah não tem jeito Mas tem Eu estava perdido Mas mesmo assim Jesus Cristo Jesus Cristo me amou A essência desse amor E o que me faz ficar assim E o que me faz ficar assim É me ensinar seguro E o que me faz ficar assim Quanto tempo eu vivi no solidão Era triste o meu coração Por caminhos tortuosos Eu mandei A procura de um amor Mas não encontrei Mas um dia me falaram de um homem Eu daria minha história Em teus braços me entreguei Seu amor eu alcancei Jesus Cristo me deu uma nova chance Levanta a sua mão Glorifica Bem, bem, bem A essência desse amor É o que me faz ficar assim É me ensinar seguro E o galatão do céu Amor me satisfaz Sentindo a minha vida atrás Eu mais vou te deixar E pra sempre eu vou te adorar É o que me faz ficar assim É me ensinar seguro E o galatão do céu Amor me satisfaz Sentindo a minha vida atrás Eu mais vou te deixar E pra sempre eu vou te adorar Eu te amo Jesus Tô fazendo frio, hein Quanto tempo eu vivi na solidão Era triste o meu coração O caminhos tortuosos eu andei A procura de um amor Mas não encontrei Mas um dia me falaram de um homem Que eu daria minha história Em teus braços me entreguei O meu amor eu alcancei Jesus me deu uma nova chance De ser feliz A essência desse amor É o que me faz ficar assim É o que me faz ficar assim Amor me satisfaz Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar E pra sempre eu vou te adorar A essência desse amor É o que me faz ficar assim Feliz demais Seguro De um galatão do céu Amor que satisfaz Amor que satisfaz Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Pra sempre eu vou te adorar Eu te amo Jesus Eu salvo a dor Eu salvo a dor O sonhador O sonhador já foi embora Acabou a sua história Assim falaram os irmãos de José Olha aí Mas ele não era apenas o sonhador Era plano do Senhor Era plano do Senhor Tudo aquilo acontecer E se você está passando por isso também Um novo tempo vem chegando pra te alegrar Uma nova história Deus tem pra te dar Chegou o tempo Chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida Uma nova história Chegou o tempo Chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida Uma nova história Eu tomo posse Do que é meu Uma nova história O Senhor já escreveu Eu tomo posse Do que é meu Uma nova história O Senhor já escreveu Joga essa mãozinha pra cima aí Gente Quero ouvir Vai Só quem passou pra entender O que se passa com você Vai sentir o gosto amargo da frustração Olha aí Parece que acabou Mas só que não A história da sua vida continua Meu irmão Ninguém vai impedir E nem acreditar O que Jesus tem para te entregar E se você está passando por isso também Um novo tempo vem chegando pra te alegrar Uma nova história Deus tem para te dar Chegou o tempo Chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida Uma nova história Chegou o tempo Chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida Uma nova história Eu tomo posse Do que é meu Uma nova história O Senhor já escreveu Eu tomo posse Do que é meu Uma nova história O Senhor já escreveu E se você está passando por isso também Um novo tempo vem chegando pra te alegrar Uma nova história, Deus tem pra te dar Chegou o tempo, chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida uma nova história Chegou o tempo, chegou a hora Deus já escreveu pra minha vida uma nova história Eu tomo posse do que é meu Uma nova história, o Senhor já escreveu Eu tomo posse do que é meu Uma nova história, o Senhor já escreveu Eu tomo posse Aleluia! Glória a Deus! Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Beliz sem você Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Beliz sem você Jesus Quanto tempo eu senti A sua falta Sem você Eu tiver tristeza É solidão Não sabia o que fazer Da minha vida Para poder te entregar Meu coração De repente uma luz Tocou em mim e eu sorri E me sentir como se a dor Nunca tivesse que existir Só Jesus Cristo sabe bem E quem conhece o meu valor Ele perdoou os meus pecados Só Jesus Cristo é o Salvador Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Por derramar sobre mim O melhor do teu Espírito Pra me fazer Feliz Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Beliz sem você Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Por tudo eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Beliz sem você Jesus Quanto tempo eu senti A sua falta Sem você tudo é tristeza É solidão Não sabia o que fazer Na minha ferida Para poder te entregar Meu coração De repente uma luz Tocou em mim e eu sorri E me sentir como se a dor Nunca tivesse que existir Só Jesus Cristo sabe bem E reconhece o meu valor Ele apertou os meus pecados Só Jesus Cristo é o Salvador Obrigado, meu Senhor Por derramar sobre mim Tua glória e teu Espírito Pra me fazer Pra me fazer Pra me fazer Feliz Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Feliz sem você Feliz sem você Por isso eu te amo Por tudo eu te amo Sei que jamais serei Feliz sem você Jesus Não consigo viver sem você Jesus Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido Meu grande amor Quero te fazer feliz Alegria Alegria Amor Abençoando os corações Foi como flecha no meu coração Seu olhar me atraiu, me encontrei O amor foi surgindo lentamente E o desejo de viver um sonho com você Prefiro estar ao lado teu A solidão me perdeu Caminharemos sempre juntos O Senhor selou Nossa aliança de amor Aqui ou em qualquer lugar Prometo sempre te amar Viver sem você não tem sentido Meu grande amor Quero te fazer feliz Na alegria ou na dor Com a comunhão que vem de Deus E quando o tempo passar Mas não vai mudar Nossa falta de amar Não vai, não vai, não vai mudar Não vai, não vai, não vai mudar Você Foi como flecha no meu coração Seu olhar me atraiu, me envolveu O amor foi surgindo lentamente E o desejo de viver um sonho com você Descer e estar ao lado teu A solidão me perdeu Caminharemos sempre juntos O Senhor selou O Senhor selou Nossa aliança de amor Aqui ou em qualquer lugar Com o medo sempre te amar Minha vida sem você não tem sentido Meu grande amor Quero te fazer feliz Na alegria ou na dor Uma comunhão que vem de Deus Uma comunhão que vem de Deus E quando o tempo passar Mas não vai mudar Nossa forma de amar Não vai mudar Nossa forma de amar Não vai, não vai, não vai mudar Nossa forma de amar Aleluia Aleluia